Oi pessoal, hoje eu tô no Beto Carreiro e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse parque maravilhoso, vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou cantar Agora devidamente motorizados vamos, né Ju? Esses daqui eu acho que tem que pagar Ah, é de dois É pra uma família Ô Ju, Ju, você deixou o calção? Você é mentira Eu falei pra ele, mas se eu deixar o calção eu ia ficar pelado O que? Se eu deixar o calção eu ia ficar pelado Ele disse que não Tá bom Tá bom Tá bom Não esses daqui eu拍ou Como serve É, tá preparado, vai, não vai, vai O que é isso? 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 É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? horas três três horas três horas o at três horas nessa fila a gente por esse brinquedo é muito né papai é o jujú ah não vai dar pra gente chegar e olha aqui o rebulício e a gente vai ir nele depois a gente vai uma apresentação uma da péssica e eu e a júlia estamos tia veia né júlia eu não eu não então só eu, sua tia veio é eu quero filmar que coragem Ju é está video Mutual rão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?